Fala galera, aqui quem fala é o Foguinho, vou trazer mais um vídeo pra vocês, vocês pediram muito GTA Sundress GTA Sundress que vai ter hoje, tá, o show hoje tá dublado em português Então hoje eu vou trazer o primeiro episódio pra vocês verem como é que tá o vídeo E não lembra a voz porque eu acordei, como é que eu vou acordar Então o vídeo eu vou apertar play aqui e vamos Senti a pressão do dublagem, vamos lá Depois de 5 anos na Costa Leste, tava na hora de voltar pra casa Bem-vindos ao aeroporto de Los Santos E aí? Não, é o Switch E aí o Switch, o que que manda? É a mamãe cara Ela morreu, mano Passageiro, bote suas mãos Parado Pique de joelhos Agora pro chão Lá vamos Eu fico com isso, Hernan Isso é minha grana, mano, minha grana Isso é dinheiro de troca Pô, levo meu dinheiro Ei, relaxa aí, eu te compensa depois Mexicano de merda Mexicano de merda Ei, foi mal aí Não Você nunca vai estar ligado Carro O que temos aqui? Esta é a arma Não pode matar mais Não pode matar mais nenhum policial Não pode me deixar aqui Essa área é dos balas Eu achei que você tinha dito Eu achei que você tinha dito que era inocente, cara Você não mata mais Vejo você por aí como doce, cara Ah, merda Lá vamos nós de novo O melhor lugar do mundo Roling Heights Bolas Country Eu já não represento a Groove faz 5 anos Mas as bolas estão tacando foda-se Então tá aí galera, eu sei que tá Blas de Português E é legendado também Então vamos continuar aqui Pega bicicleta Então vai Vai funcionar como Vídeo Vídeo do GTA Vai ser duas missão A cada vídeo Tipo agora Nesse vídeo Vai ser a primeira da bicicleta E a outra Que é do Rider Eu acho Então vamos lá Pegar pra equipe Pegar bicicleta O famoso O famoso começo do GTA O que é do JP Que é do mosquito sólido também Corrupta Que tomate do GTA Como é que é que é do mosquito sólido Como é que é do mosquito sólido Tempn ou pulso cara De detalhes a pai 2 Aí você também não xista Ou pode fechar o CID em magro, o CID em gordo, o CID em musculoso Que é a roupa aí que eu te vejo também, né? O gato mesmo. Grows Street. Lá, pelo menos era minha casa antes de eu ter podido com tudo. Então, funciona duas missões. Cada... Cada... Se não fica longa demais. Bezbo. Pare com isso. O que vocês estão fazendo? Carl, Brian, para! Cala a boca. A mamãe vai ouvir. Mamãe, eles estão procurando alguma coisa. Me escolheu uma casa errada, Otávio. Ei, 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 ei! Big Smoke, sou eu! Calma, calma, porra! Sinti, hein? Oh, Sinti, é você mesmo, cara? Como é que você está, meu chapa? Não, velho. Minha mãe, cara. Porra. Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara. Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo. As ruas são cruéis, amor. É que nem diz no livro. Nós somos abençoados e amaldiçoados. Que porra de livro é essa? As mesmas coisas que nos fazem rir. Nos fazem chorar. Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara. Vamos ver seu irmão no cemitério. Vamos lá. Vamos lá. É, dirigir? Beleza, pode ser, bora. Pelo carro, Smoke? Você me conhece, cara. Não vacila. Mantenha a verdade e seus valores. Sentir sua falta nesses cinco anos, cara. Estou realmente feliz em te ver. E aí, galera. Olha só quem eu encontrei de rolê. Carl, e aí? Bom te ver. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço. Igual do Brian. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos cinco anos não, legal. Como é? Que porra vocês... E onde você pensa que tá indo? Não enche o saco. Tô indo ver o Cesar. O cacete que você vai. Você não vai se meter com eles. Você sabe que nós não gostamos... Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípio. Pai, isso te faz um americano honesto. Pô, Carl, fala pra ele. Carl, não fala merda. Contanto que ele atrate bem, se ele te respeitar, ele já era. Vem a tu pra dizer isso. Como se fosse na sua conta. Vai se foder, Sweetie. Puta que pariu, lavando nós de novo. Essa merda tá fugida. Tudo. O que que tu acha? Com exceção da sua mãe, tá morta? Tá tudo uma merda, cara. Aqui, deixa eu te mostrar. Tony está enterrado ali. Little Devil bem ali. E o Big Devil lá. Dá uma doideira, cara. Todo mundo atira primeiro. E pergunta depois. Bala, estão chegando. Estão fodidos. Filho da puta, meu caro, cara. Precisamos voltar pro bairro, cara. Não é muito louco por aqui. Vem com uma bike, pedale. Se você não se esqueceu disso. Isso aí, Camila. Então, aqui, eu vou fazer trasteira. Chega lá perto do... Do coisa. Trasteira é boa aqui. Isso, se trás pode lembrar, eu sou a MC Jay. As coisas mudaram por aqui. CJ, fica olhando aqui, cara. Como tudo ficou uma merda. A MC Jay, pô. Onde? Eu pensei que isso aqui é a área da família. Sim, são as famílias de Temple Drive. Nós não tocamos nós com elas. O cara é do meu olhar também. Sim, bom. Aí, o meu olhar. O filho. Vamos lá. Vou chegar na parte aqui. Chega na parte do que vai fazer trasteira. Opa, rola de inglês. Eu vou fazer trasteira aqui. Fazer missão de carro. Você vai tudo arrengue no jogo? Droga! O carro dos balas atrás de nós. Expare-se! Continue, filho da puta! Olha, vai dar coisa no YouTube. Fala aí, seu raneiro tá louco? Já sei que ninguém faz, hein? Só eu faço mesmo. Pegar o carro, né? Tá achando que não dá? Eu acho que eu tava marcado direto. Eu não tinha mentira. Eu só sigo caro e bicicleta é a mesma coisa que faz... Eu faço tarde de bicicleta aqui. Eu vi gente fazendo moto, mas eu faço o carro porque... Eu faço o carro. Se o carro não fordinho, eu faço o carro. Eu faço o carro. Ele tá deixando um like aí. É um bom modo de frate. Inscrevem a sessenta e esquina. Aqui é um pro carinho. Aplicagem é ae. Olha aí, ó. Que burra. Olha aí, ó. Deu aeira. Passar a missão. Olha o dos balas tudo, a fasteja é boa, mas tem muitas fastejas no canal desse vídeo de GTA, mas uma delas, vamos ver se dá pra você chegar já, não chega ainda não, meu Deus, você precisa de um carro, vai estar de aperroço de ele. Acabei com aqueles filhos da puta, mostrei pra eles quem é o gangster, aqui é o Ryder mano. Então quando você vai? Eu não sei cara, talvez eu fique aqui, a situação tá uma merda. A última coisa que precisamos é da sua ajuda. Ah, não é cara, eu não vou te deixar na mão, eu juro. Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada, tá vendo? Aí eu andei o dia todo, eu tô cansado cara, eu alcanço vocês depois. Aí depois vai vir a gente cara, a gente tá em casa. Sim, e também mude essas cores, otário. E um corte de cabelo, embaçado ser visto com você. Você pode salvar ali, você pode salvar um veículo funcionário na garagem. Você tem a marca pra entrar na casa de carro. Decidi aí. A primeira receita. Agora eu vou pegar as arminhas. Na casa do atrás do... Do CJ, nossa. Uma pistola em mim. Vai pular aqui. Ô burrão, hein. Aí. Olha lá que a melitadora. Cidindo bem, deixa baixo. Vamos entrar aqui, né? Vai continuar o jogo. Para salvar o jogo, porque a Unicone em um formato de disque, disque a cada vez que seis horas passa o jogo. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Isso também tem uma gravação, né? Vamos salvar lá no último. Salvou? Salvou. A gravação ali offline. Isso aqui vai ser pra... Pra vídeo. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Dá pra fazer mais um ainda. Alô? Eu sei te explicar algumas coisas. Sweet, e aí? Qual é a boa? Desde que você fugiu, as coisas mudaram por aqui. Olha aí em cada vídeo. A família Grove Street não é mais grande. A família Sevilla Boulevard e a família Templar Drive se estranharam. E se separaram da Grove. Enquanto matamos nós mesmos, os balas e os vagos tomaram tudo. Então fica esperto por aí. Eu tô ligado. Fala. Valeu pela dica. Tranquilo. Nossa, eu falei. Dois vídeos, cada missão. Então eu vou fazer a segunda e vamos encerrar o vídeo por aqui. Agora sai que a missão aqui é de botar cabelo aí. Rider. Rider Rider. E aí, cara, o que você quer? Visitando meu parça. Como é que você tá? Bem, parça. Pode pá. É bom te ver de novo. Sem amor pelos brothers? Sem abraço? Pô, é claro. É claro, mano. Foi mal aí, cara. O que é que tá pegando? Qual é, cara? E essa arma aí? Cara, tem uma pizzaria que fica apagando nossos talentos. Tá ligado? Eram lindões. Eu vou dar uma lição pro dono. Ele tá mexendo com o King Gold Street. Tá dentro? Eu tô sempre dentro. Ah, delícia. Bora lá, viado. Aí, me mostra como ele dirige na Costa Leste, parceiro. O gosto também só estranha quando... Oi, tu vai. O rádio só fala. Um drogado, hein? Aí, velho, você ainda tem barbearia? Que nem o velho cuzão, todo ferrado. Ele quebrou o membrano alguns anos atrás. Nem fudendo que eu deixe aquele velho otário chegar perto da minha cabeça. É, eu acho que eu vou fazer um corte lá. Ah, que seja. Você tem cinco minutos. Eu cortarei você como um DJ. Então, quando você vai cair fora de novo? Eu não vou. Tô pensando em ficar. Por quê? É a família. Meus planos estão aqui. Nós sempre estivemos aqui, otário. É, mas agora eu voltei. Eu sei que eu tava perdendo. Não fique esperando eu beijar a sua bunda ou algo assim. Pra mim, se ainda é um fraco. É, tá certo. Valeu, irmão. Sim, não é de que. Chamando o CD de fracos. Já não tá tão rádio aqui ali. Pergunta por que o CD ia ficar. Quem sabe o que é a criança. É a mesma. Vou botar o cabelo ali. Vou botar aquele aqui. Não gosto, né? Se estiver aí, né? Você tá aí, CD? O que você quer fazer com o seu vilão? Vamos começar com uma alfa aqui, mano. Não tem o loiro. Eu acho que não gosto do vídeo. Eu gosto do loiro. O teu pai costumava fazer um corte assim. Manda um oi pro teu irmão por mim. Sabe de uma coisa? Eu retiro o que disse. O velho Racing está mandando bem. Mano, o que que é isso? Essa merda tá ridícula. Sem respeito com o bairro. Tudo limpo e tal. Tu tá magro pra caralho, CJ. Vai pegar alguma coisa pra comer. Vou terminar isso aqui e depois cuidar de uns negócios. Se você não comer, perderá um peso atualmente. Saúde, barra vermelha. Saúde, não sei o que. Quando você comer, ganhar energia. Mas vai engordar a energia geral. Ah, eles mataram o Nero Santos na GTA. Aqui eu vou pegar outra arma também. Cheio de arma também. O que que tu quer? Comida? Nós, empilha alto, senhor. Mano, o Rade vai... Roubar? Roubar não. Passa a grana! Isso é um assalto! Ryder! Isso de novo não! Não sou eu, otário! Ninguém é tão baixinho. Eu sinto muito pelo seu pai. Pô, caralho! Você tá maluco? Vamos dar um fora daqui! O velho se tinha de sempre. Fraco! Sempre fraco! Ah, merda! Corre! O cara pegou doze. Eu vou pegar doze dele. Não vai ser fácil vocês roubarem aqui, não. Não vai ser fácil. Eu vou pegar doze dele. Não vai ser fácil. Eu vou pegar doze dele. Tem vez que bugam. Eu vou pegar doze dele. Não vai ser fácil de bugam. Eu vou levar aqui. Eu vou quebrar tudo. Tá na hora de ferro. 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 Tá na hora. Tá na hora de ferro. 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 É melhor tu ir ver o suíte. Ele tava planejando sobre as pichações também. Falou, parceiro. Então galera. Eu falei que ele tava funcionando a dois vídeos. Então eu já fiz duas missão. Começo e a outra. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta o que achou. E comenta o que se vocês querem a continuação do GTA Sandras. E deixa o seu like. Umas. E sete inscritos. Deixe nos comentários o que é a continuação. Até o. Até o próximo vídeo. Fui.